E aí galerinha, beleza? Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui o meu geradorzinho de alta tensão usando aí um playback, playback de televisão, um chip 3055, o ideal pra fazer esse projeto é o 2N3055. Como eu não tinha aqui, eu usei o chip 3055, esse resistor grandão aqui é um resistor de 10 ohms e esse pequenininho aqui atrás aqui é um resistor de 220 ohms. Foi a configuração que eu achei que ficou ideal aqui pra mim, funciona muito bem. A ligação é a seguinte, eu vou fazer o esqueminha aqui pra vocês. No playback tem uma bobina. Aqui é o ferrinho do playback. E aqui é o playback. Aqui sai aquela chupeta do playback e aqui tem aquele tantão de pino no playback. Aqui, de um lado, você vai dar duas voltas. Duas voltas. E aqui você vai dar cinco voltas. Cinco voltas. Aqui tá o transistor. Uma, duas, três pernas. Tip 3055, viu galera? Tem que usar o chip 3055. Aqui eu vou colocar o transistor. O resistor, o transistor não. Os dois resistores. Esse aqui é o de 10 ohms. Esse aqui é o de 220 ohms. A primeira perninha aqui da bobina de duas voltas, ela vai ligada no meio dos dois transistores. A primeira, vai ligada no primeiro pino do transistor. Pronto galera, a primeira aqui, ligou no primeiro pino do transistor. A primeira bobina das de cinco voltas, vai ligado aqui no capacitor, no resistor de 220 ohms. Aqui apagou o que eu vou colocar aqui, 220 ohms. E a última, dela, vai ligado na perna do meio do transistor. Na perninha do meio do transistor. E essa parte aqui do resistor, do resistor de 10 ohms, vai ligado direto na terceira perninha do transistor. E aqui, na primeira perna do transistor, vai entrar o negativo. E o positivo, vai entrar aqui no primeiro capacitor. No capacitor de 220 ohms. É o mesmo esqueminha que tá ali. Agora eu vou ligar pra mostrar pra vocês como é que funciona. O meu transistor tá meio... Estourou essa perninha aqui. A perninha 3. Então, eu tô tendo que encostar ali, tá dando mal o trabalhão, até eu comprar outro. Eu vou ligar aqui em 12 volts. Tô usando 2 amperes. Pode olhar lá na fonte, quer ver? 12 volts. 2.600 amperes. Agora eu vou voltar pra cá. Agora eu tenho que dar uma mexidinha aqui pra funcionar. Até ele pegar no lugar certo. Agora tá funcionando. Pode observar que funciona muito bem. Dá uma centelha bem grande. Vou apagar a luz aqui pra vocês verem melhor. Aqui eu apaguei a luz, galera. Agora eu vou mandar. Dá uma centelha muito boa. Deixa eu dar um zoom aqui. Não pode ficar ligado muito tempo, porque o transistor esquenta muito, por não ser o ideal. Já saiu do lugar lá. Agora eu tenho que encaixar aqui até achar o pedacinho de perninha que tá sobrando. Deixa eu acender a luz aqui pra procurar. E saiu fora, galera. Estourou. Pode olhar aqui pra você ver. Deixa eu mostrar pra vocês que ele estourou. Deixa eu tirar o zoom. Ele estourou a terceira perninha lá, tá vendo? Então ficou só um pedacinho do fio da terceira perna. Pra mim poder fazer o contato. Amanhã, assim que der certo, eu compro o outro. Já coloco ali de uma vez. Eu acho que acabou de estourar de vez agora. Eu acho que acabou de estourar de vez agora. Esse pedacinho ainda tá funcionando. É uma senta, ele é muito boa, galera. Pra fazer uma bobina de tesla, é bem legal. Funciona muito bem. Eu não aconselho deixar ligado muito tempo. Porque esse transistor esquenta bastante. Mas esquenta muito mesmo. Saiu fora de novo. Deixa eu ver se eu consigo colocar no lugar novamente. É bem difícil, galera. Que sobrou só uma pontinha. E aí E aí E aí E aí E aí Agora eu acho que foi mesmo Ele também já está bem quente Vou mostrar aqui para vocês Viu que fez até barulhinho Ele está bem quente já também Vamos ver se a gente consegue mais uma vez Vamos lá Ainda deu Está vendo galera, funciona muito bem E dá uma ótima centelha Muito boa centelha Deixa eu apagar a luz mais uma vez Vamos lá Então é isso aí galera Queria só mostrar pra vocês aqui Esse geradorzinho de alta tensão bem simples de fazer Eu só adaptei esse flayback aqui num pedacinho de madeira Coloquei o transistor aqui do lado Os dois resistores É basicamente isso, dois resistores O transistor, o ideal é o 2N3055 Como eu estou usando o chip 3055 E o flayback Só isso que você vai usar pra fazer o gerador de alta tensão E esse aqui fica bem potente numa bobina de tela Então é isso aí galera Queria pedir pra você que se ainda não for inscrito no canal Se inscreva Deixa seu like aí Compartilha, ajuda a divulgar o vídeo, tá? Então valeu Se alguém tiver alguma dúvida É só deixar aí nos comentários aí no vídeo Que eu vou tentar fazer o possível Pra esclarecer pra vocês Então, abração Tchau 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 Tchau